só que agora quando é comigo, como é que eu faço? se eu colocar assim, ele entorna e se eu deixar aberto, vai murchar como é que eu faço isso, hein? pra guardar então os chips, ao invés de você apertar assim não adianta, porque ele vai e abre de novo e fica tudo murcho depois você vai pegar uma garrafa dessa daqui aí você vem com estilete, com uma faquinha, o que você tiver aí na mão vai fazer um corte e depois já pode vir com tesoura se você for criança, peça um adulto aí pra fazer isso por você isso daqui vai resolver o seu problema, cara você pode até diminuir um pouquinho aí agora a gente tira a tampinha e olha só a mágica, como que a gente prende isso aqui muito fácil eu pego aqui assim, ó junto ele passo por dentro da tampinha posso puxar todo o plástico aqui pra fora e aí agora vou pegar esse plástico que eu passei por cima e vou abrir ele e aí eu venho com a tampinha de novo e vou enroscar aqui, ó se liga, cara eu vou conseguir travar isso aqui não vai entrar ar de jeito nenhum não tem como chips murchar dentro disso aqui, ó olha só como que tá firme além de proteger de não entornar não entra oxigênio e não murcha desse jeito você consegue preservar seus alimentos dentro da embalagem original por muito mais tempo, cara uma dica muito prática sem contar que depois quando você quiser usar, ó é facinho é só você desenroscar de novo ai é nem tão fácil assim, né aí, não, agora foi ó, desenrosca e aí você tira outra vez e consegue aproveitar o que tá aqui dentro uma baita de uma dica vale o seu compartilhamento e aí